Oi, people, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal Jota Nobre Style. Eu sou o Jadson, e no vídeo de hoje eu vim trazer a terceira e última lata, né da Tudum Netflix, que eu consegui pegar. E estou muito ansioso, mais do que nunca, pra essa terceira lata porque se vocês já viram aí os outros dois vídeos no canal as duas primeiras latas que eu consegui foram iguais, amarelas inclusive se alguém tem uma aí querendo trocar já podemos fazer esse meio de campo aí pra poder a gente trocar, né? Quem quiser amarelinha, é só chamar aqui nos comentários que a gente dá um jeito de resolver principalmente se você for daqui de Brasília mais fácil ainda que a gente se encontra e já troca, tá bom? Mas vamos logo abrir essa terceira caixa que é a terceira lata e eu tô muito empolgado ainda na chance, na esperança de vir pelo menos uma cor diferente, né eu queria muito que fosse a rosa, porque eu sou uma pessoa muito rolântica mas não sendo amarela, já tá de bom tamanho então, ó, lacradinha vou abrir agora junto com vocês oremos, oremos ó, a mochila já tô vendo aqui que é da mesma cor das outras não sei se só tem uma cor de mochila também que eles tenham feito, essa roxa mas, vamos lá ó, se vocês não viram os outros vídeos ainda essa é a mochila escrito Tudum e tem um selinho aqui da etiquetinha da Netflix bem bonitinha e vamos lá, gente olha que não seja amarela que não seja amarela fala pra mim, é amarela eu não quero ver essa aqui tá pesada? tá pesada, inclusive, mas ó ai, pelo menos é diferente, hein gostei não é a rosa que eu queria mas pelo menos já é diferente, né vou deixar aqui e vamos ver todos os detalhes dessa, né ó The Umbrella Academy Arcane tem aqui um corvo, acredito que seja de Sandman tem um selinho aqui embaixo de Sandman tem One Piece tem Avatar aqui na frente tem o próprio Sandman tem uma mexerica aqui um item aqui de Avatar tem um estilingue aqui que deve ser de One Piece tem mais itens aqui do lado toda a nossa temática de One Piece Sandman e Avatar ó aqui do outro ladinho tem até o Espírito Azul aqui que inclusive na outra lata veio um chaveirinho do Espírito Azul, né e vamos lá abrir pra ver tudo que veio nessa lata aqui, né olha que linda aqui dentro verdinha muito linda temos aqui a cartinha novamente que eu já mostrei nos outros dois vídeos então não vou ler de novo pode pausar aí se você quiser ler e se você não quiser ler se você já viu lá no primeiro vídeo eu li ela todinha e tá aqui bonita eita e essa daqui já viu diferente já viu diferente porque ó nas outras vieram os bonequinhos e essa daqui ó é uma caixinha um tudum pra cada um Netflix bandeira é uma bandeira e aqui tá escrito tudum e vou deixar essa bandeira pra depois pra gente ver depois o que que é vou mostrar os itens menores que vieram gente veio um pindu rapa olha que coisa mais linda muito lindo que tudo eu amei eu amei ó veio aqui dois cardizinhos os dois são de Outer Banks e eu esqueço eu vou eu desisto na verdade eu lembrei do John B depois que eu terminei de gravar o vídeo eu lembrei do John B agora essa daqui eu não lembro o nome dela e esse daqui que é um dos meus preferidos eu achei ele lindo que a gente já teve até uma discussão já aqui com as amizades sabe se ele era mais bonito ou se o John B era mais bonito o que vocês acham aí se é ele ou ele ou o John B que é mais bonito enfim duas caixinhas de Outer Banks que ela é de plastiquinho bem legal colecionável dos personagens tem esse bonezinho que eu não vou saber de qual série é não lembro agora tá escrito olá você e ele é de borrachinha mesmo bem legal temos aqui um card a dona Netflix disse que ia colocar cards de Bridgerton autografados só que esse não tá autografado mas eu amei o card ó tem um cardzinho de Yul ele tá com figurina aqui bem a cara do Coringa né bem estranho mas muito legal a impressão e o card de Bridgerton que é maravilhosa essa série sou apaixonado vou deixar aqui tem o adesivo que é o mesmo das outras duas latas eu acredito que seja o mesmo adesivo pra todas não sei mas as outras duas vieram com a mesma cartelinha de adesivos temos ah é muito legal isso aqui também hein aqueles adesivos é borrachadinhos né mais grossinhos e tudo mais ó aqui o bonezinho que é o mesmo daquele da borrachinha tem um croissant aqui do nada um croissant né a louca o violonchelo da bandinha tem um N aqui de bonitas este invicta eu acho que é de alguma série umas espadas uma abelha essa fita que eu achei muito legal da mixtape da Max que é a personagem de Stranger Things aquela que voa a ruivinha que inclusive deve ser nessa fita essa aqui que tem a música que é a música que é a música que faz a Max voltar lá do obscuro lá e veio também o Monte seu cenário aqui no fundo diferente dessa vez porque nos outros vieram da bandinha esse daqui olha que lindo esse azul nossa muito linda gente eu amo lata eu tenho uma coleção de latas tudo que tem lugar para armazenar treco coisa eu estou acumulando tudo e ó veio aqui um cenário esse cenário aqui acredito eu que seja de Bridgetown porque tem muitas comidinhas tem uns chazinhos da tarde tem uns cupcakes olha tá vendo vários itens aqui tá escrito bem aqui no cantinho e tcharam tá vendo é uma grande mesa de chá da tarde bem coisa londrina mesmo europeia o suportezinho aqui atrás e vamos montar né o outro eu não montei porque era repetido a gente vai trocar aí com a galera que quer trocar mas já vamos botar aqui agora todos esses itens aqui nessa mesa de montar o nosso cenário tem uns itens empilhados aqui de espumante temos uma chaleira botar aqui também temos um bolo que tá lindíssimo um arranjo de flores botar aqui no cantinho tem dois cafés e lógico que não poderia deixar de faltar o que o jornal da whistle down que é justamente a da fofoqueira que tem que tá na mesa pra poder né literalmente rolar aquela fofoca e aqui você monta em forma de imã você pode tirar daqui colocar em outro lugar você pode botar na geladeira eu acredito que esse negócio aqui também grude na geladeira também ou em algum metal e agora a gente deixou pro final foi o que? a bandeira e vamos ver de qual série ou filme ou personagem é essa bandeira e tomara que seja de alguma série que eu assista que eu acompanhe que eu goste nossa ela é bem grossa hein ai meu deus que suspense que personagem é esse? mentira não não é meu deus eu amei gente olha quem é quem é o personagem caramba eu amei caraca e é muito grande mano é frente e verso calma eu vou ter que não eu vou ter que afastar vocês vão me perdoar porque vai bagunçar o vídeo vai bagunçar o vídeo mas eu quero mostrar pra vocês que o babado é forte é fortíssimo e eu vou ter que ir pra longe olha essa olha o tamanho mano olha o tamanho é maior do que eu cara olha aqui olha isso olha essa bandeira olha vai até o pé dele e tem escrito Netflix e agora é frente verso minha gente olha o verso que coisa mais linda olha isso todos os elementos tem o apa deixa eu olhar direito que eu só fiquei empolgado e nem vi é mano mano que linda olha isso o ar a terra o apa bem aqui no canto o elemento da terra o último o mestre do ar água e olha quem tá aqui embaixo junto com o fogo o momo meu Deus eu amei muito cara eu amei muito melhor 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 item melhor item e é isso gente é isso eu acho que eu já mostrei botar vocês aqui de volta não fiquem tontos calma eu tinha que que virar vocês pra poder aí deixa eu esconder minha bagunça aqui do quarto agora gente é isso eu tinha que afastar você pra poder mostrar a bandeira maravilhosa impressão excelente toda sublimada frente e verso qualidade excepcional maravilhosa mesmo e eu amei eu amei muito 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 mas é isso lembrando que eu tô com uma latinha amarela então se vocês quiserem trocar pra poder é a gente ficar com mais né diferente uma das outras a gente pode ver os itens também que a gente pode trocar mas é isso eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram deixa um like aqui pra eu saber se inscreve no canal ativa o sininho pra receber as notificações toda vez que eu postar vídeo e não deixa de me seguir também lá no instagram que eu mostro mais conteúdo por lá tá bom um beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau 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 tchau